393, 394, 406, 407, 408, barra 09, de autoria do vereador Antônio Emanuel. Indicações números 395, 396, 397, barra 09, de autoria do vereador Isio Inácio. Indicação número 398, barra 09, de autoria da vereadora Tatiana Teixeira. Indicações números 399, 400, 401, 402, 403, 404, e 405, barra 09, de autoria do vereador Jeves Inácio. Projeto de lei número PL, barra 097, barra 09, de autoria do vereador Edson do Nascimento. Terminado o expedito. Ofício número 354, barra 09, de outubro 31, de agosto de 2009. Senhores vereadores, com os nossos cordiais cumprimentos, vimos convidar Vossa Excelência para prestigiar a 19ª Festa do Colono e 11ª Arrancada Catarinense de Tratores, que será realizada de 17 a 20 de setembro no Parque de Exposições Prefeito Iris Olivo Turvo, Santa Catarina. A Festa do Colono de Turvo tem por objetivo resgatar a cultura dos colonizadores, suas origens, costumes e tradições, e destacar o povo trabalhador que fez do município um dos grandes produtores de arroz e rigado, e também o maior produtor de sementes de arroz de Santa Catarina. Os destaques do evento são gastronomia, os expositores, a arrancada catarinense de tratores, única em Santa Catarina. Os desfiles de máquinas agrícolas que ultrapassam a casa de mil máquinas e de carros alegóricos que mostram nossa cultura e nossa economia. Venha participar, ficaremos honrados com a sua presença. Atenciosamente, Comissão Central Organizadora. Terminado o expediente. Questão de ordem da vereadora Tati Teixeira. Senhor Presidente, conforme consenso com todos os vereadores, solicito que hoje seja retirado da ordem do dia PE-044-09, PE-045-09 e a moção 021-09, em função da apresentação que a gente vai ter hoje do Coral do Bairro da Juventude. Eu gostaria de pedir o adiamento dos projetos e da moção para segunda-feira, para a próxima sessão ordinária. Será atendido de plano, em votação, pedido de amêndoas matérias. Aprovado por unanimidade. Terminado o expediente, passamos para a Tribuna Livre. Para uso da Tribuna Livre, nesta noite, conforme solicitação do vereador Wanderlei Zilli, o Bairro da Juventude, representado neste ato pela senhora Silvia Zanetti, diretora da entidade que discorrerá acerca da turnê do Coral na Itália, dentre outros assuntos relacionados àquela entidade. Desta forma, gostaríamos de convidá-los para que adentrem ao plenário e tomem assento junto à mesa diretora. Convidado pelo título do governo para participar da mesa. Presidente do bairro. Presidente do bairro. Presidente do bairro. Presidente do bairro. Presidente, vereadores, vereadores, senhoras e senhores, ao vereador Wanderlei Zilli. Daqui a uns anos eu aprendo a esse tema. Mas dizer o seguinte, que é mais uma vez uma satisfação estar aqui presente. E hoje nós vamos trazer aqui o nosso coral, que esteve excursionando na Itália durante 55 dias. E também recentemente estivemos em Brasília, a convite do deputado Asselho Casagrande, quando dá homenagem que a Frente Parlamentar Catarinense fez a RBS pelos 30 anos de aniversário em Santa Catarina. Eu vou passar a palavra à Dona Silvia, que ela vai falar mais acerca da excursão que nós tivemos neste ano do nosso coral na Itália. Então, Dona Silvia. Sem som. Mais uma vez, é uma satisfação estar aqui. Eu acho que essa casa é a casa que a gente... Nós deveríamos vir mais vezes. Nós não temos esse hábito, mas deveríamos vir muitas vezes aqui. O bairro da Juventude, vocês sabem, este ano está completando 60 anos. 60 anos de trabalhos prestados a essa região. Agora a gente está até alçando uns voos mais altos. Nós fomos em 2004 para a Itália com o nosso coral. Ficamos lá com 32 crianças durante 40 dias e voltamos este ano. Tivemos a felicidade e a oportunidade de poder voltar à Itália e à Suíça com as nossas crianças e ficarmos lá durante 55 dias. Crianças este ano de 7 a 13 anos. Foi uma experiência única, uma experiência para as nossas crianças e para nós educadores. Uma experiência única. As pessoas nos perguntam como vocês vão para lá, como vocês conseguiram, o que faz vocês irem para lá. Muitas das pessoas aqui também até conhecem. Nós temos uma parceria muito bonita com muitas famílias e muitos corais italianos. Começamos essa parceria quando começou aqui em Criciúma o Festival Internacional de Corais, em que os corais vinham, iam ao bairro da Juventude, havia aquela integração. No ano seguinte, quando eles voltavam, voltavam outros corais, mas já voltavam com algumas referências. E eu disse assim, olha, vocês não deixem de visitar o bairro da juventude. Isso fazia da gente muito, muito feliz. Até porque quando eles visitam o bairro, e isso acontece até hoje, há uma integração, uma energia que parece que todo mundo fala a mesma língua, porque todo mundo se entende, há uma integração fantástica, principalmente entre os adultos que vêm de lá e as crianças que estão aqui. Este ano fizemos várias visitas. Vocês sabem também que nós temos aquela integração com o Milan Camp, que vem os técnicos das categorias de base do Milan para cá, todo ano. Este ano é o terceiro ano, que vem para cá fazer uma semana de integração com as crianças. E este ano, então, quando as crianças estiveram lá, nós tivemos a oportunidade de levá-las e elas passaram um dia no Milanelo, que é o centro de treinamento do Milan. Eu diria que para elas, isso aconteceu no terceiro, quarto dia que elas chegaram lá. E eu diria que para elas, elas já podiam ter voltado daí, porque passaram um dia com o Ronaldinho, com o Cacá, com, sei lá, uma medida, com o Tocando Pandeiro, cantando, foi uma maravilha. Então, tudo isso é crescimento, crescimento para as crianças. É o bairro da juventude levando o nome de Criciúma aos quatro cantos, levando o nome de Cina aos quatro cantos. E isso, para nós, é muito importante, porque é também uma resposta que o bairro dá à comunidade que tanto investe nele. Até porque o bairro está aberto hoje, graças às parcerias que faz com o Poder Público, com a Universidade, com o Senai, com as empresas, pessoa física, todo contribuinte que investe lá, nem que seja um real. Mas, se bota lá um real, é porque acredita no trabalho que lá é feito, porque ninguém gosta de pegar um real, simplesmente rasgar, botar fora. Então, a gente vem aqui hoje trazer um pouquinho desse coral que fez tanto sucesso na Itália, que fez tanto sucesso na Suíça, que fez tanto sucesso na Câmara dos Deputados em Brasília, há 15, 20 dias atrás, e que agora aqui a gente quer que eles façam também essa mesma apresentação que fizeram por lá, aqui, e que possam aqui trazer essa energia que eles levaram para lá, trazer e deixar aqui, nessa casa, um pouco. E por isso nós somos gratos ao vereador Wanderlei Zilli, que nos fez esse convite. Há exemplo também da Romana, que fez um convite para que a gente estivesse aqui em função também dos trabalhos que o bairro vem prestando. E acho que é esse o nosso papel mesmo, vir trazer... Às vezes a gente vem pedir e contar dificuldades. Hoje, a gente vai deixar as dificuldades um pouquinho de lado, não vai contar para vocês, as dificuldades vai deixar para uma terceira vez. E vamos mostrar para vocês um pouquinho daquilo que a gente sabe fazer, que a gente faz lá, que a gente luta para ter pelas nossas crianças, que a gente luta para que essas crianças possam mostrar o bom, o tudo de bom que elas têm, e que quando a gente dá oportunidade, elas sabem fazer muito bem. E muito pouco disso a gente ensina para elas. A gente só dá a oportunidade. O resto elas sabem fazer, elas agarram e sabem fazer. Por isso que é tão importante investir nesse trabalho que a gente faz, tão importante investir na criança. Ela sabe onde está o bom, ela sabe buscar aquilo que ela quer, ela sabe sonhar e lutar pelo sonho dela. Basta que a gente ofereça para ela as oportunidades. Então, eu penso que... Não sei se vão fazer a apresentação agora, ou se o Tito quer colocar alguma coisa de Brasília. Bom, só para colocar o seguinte, nós quando estivemos em Brasília, além da apresentação na Câmara dos Deputados, nós também estivemos no Ministério da Cultura. E lá foi interessante, porque eles não têm, apesar de ter um teatro lá, eles não têm a cultura de frequentar esse teatro. e poucos minutos antes da apresentação, no horário marcado, estavam conosco apenas dois garçons e nós de Criciúma. E eu chamei os dois e disse assim, ó, vocês fiquem aqui, porque pelo menos a garantia de ter dois para assistir, nós já temos. E alguns, sem dúvida agora, e aos poucos foram chegando as pessoas, alguns vinham, pegavam o celular e ligavam, ó, desce aqui que está acontecendo uma apresentação de crianças de Santa Catarina. Em resumo, antes de iniciar, estava o auditório lotado e várias pessoas perfiladas em pé. O chefe de gabinete do Ministro da Cultura esteve conosco e ficou encantado com a nossa apresentação. e ao termo da apresentação das nossas crianças, a vibração daquelas pessoas que trabalham no Ministério, inclusive se manifestando ao chefe de gabinete, no sentido de que ali devesse ser agendado uma atividade dessa por mês, no mínimo uma por mês. Tamanha foi a vibração deles pelo contágio das nossas crianças. Também tivemos a apresentação no Conjunto Nacional, que é o primeiro shopping em Brasília, e também as crianças fizeram um show e as escadas começaram a agrupar pessoas. Enfim, foi um espetáculo maravilhoso. E é isso que a gente procura dar no dia a dia às nossas crianças. Além da formação de educação, a formação também das oficinas de arte. Então, presidente, eu não sei se é o momento, mas... Querem fazer? Então... Vamos assistir aqui o espetáculo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. 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 Amém. 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 Amor, toda a sombra, poderá ser a esperança que vai florecer. 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 Eu quero perguntar aqui ao Dr. Tito Livre, a Silvia. Eu tive que sair de Criciúma, estar em Brasília, para assistir a apresentação desse coral que encantou o Ministério da Cultura e encantou o Parlamento Brasileiro. Então, eu disse, bom, não posso deixar de convidar para que venha também nesse Parlamento Criciúmense e pudesse aqui mostrar tudo aquilo que realmente tem de bom Criciúma, não só dentro do nosso país, mas lá fora, na Suíça, na Itália. Então, falar de coisas boas hoje aqui, Silvio e Dr. Tito, é parabenizar vocês pelo trabalho do Mar da Juventude, essas crianças maravilhosas, realmente era um espetáculo aqui nessa noite aqui e realmente nos emocionou bastante. Obrigado e parabéns. Bom, vereador Zilli, primeiro lugar, o obrigado é nosso. E dizer o seguinte, que nós estamos cumprindo um pouco da história do Bairro da Juventude. O Bairro da Juventude, agora no dia 1º de setembro, completou 60 anos, uma iniciativa do Rotary Clube de Criciúma. E de lá para cá, a sociedade cristiúmense abraçou o Bairro da Juventude, a sociedade do sul catarinense abraçou o Bairro da Juventude. E a nossa obrigação, nesse momento em que nós estamos participando do Bairro da Juventude, é trazer à sociedade, mostrar à sociedade aquilo que a gente tem feito, tem realizado. E certamente, aquilo que a gente acredita, que nós possamos, com a educação, com a divulgação, com o preparo das nossas crianças, fazer com que cada uma delas se torne um cidadão. E essa é a luta, essa é a busca que decorre 60 anos. Nós agora começamos a pensar os próximos 60 anos, porque nós queremos deixar que a sociedade continue a realizar, a colaborar com esse grandioso projeto, que é esse projeto de transformação de acolhimento. Nós agradecemos a oportunidade e registramos também que o Milan Junior Camp visita uma única instituição do interior do Brasil e do mundo, que é o Bairro da Juventude. Visita uma única instituição filantrópica, que é o Bairro da Juventude. Essas incursões no Milan, elas são pagas no Bairro da Juventude, não que eles venham gratuito, mas para o Bairro da Juventude não nos custa nem um centavo. Nós temos, através desses parceiros na Itália, eles bancam a vida deles. E aqui eles trabalham com as nossas crianças, esse ano em número de 200, 220 crianças, no futebol, basquete, vôlei e natação. E é isso que a gente procura trazer à sociedade e mostrar o que tem se encheido. E dizer o seguinte, que se Deus quiser, o ano que vem nós estaremos no Canadá com essas crianças. Talvez não essas, mas as crianças do Bairro da Juventude já foram convidadas para irem ao Canadá, fazer uma excursão de 30 dias. E aí começa já, ou já começou o trabalho, para que nós... E ajuda. Para que nós possamos fazer esse projeto. E dizer a todos vocês que têm contribuído, nosso muito obrigado. Nós agradecemos em nome de 1.450 crianças. Muito obrigado. A Silvia, com as suas considerações finais. Eu agora, eu acho que me sobrou pouco. Mas eu agradeço também, agradeço a oportunidade de estar aqui. Deixo mais uma vez o convite, para que todos vocês possam ir ao Bairro da Juventude. Sei que vocês estarão lá o mês que vem, dia 15, vai ter uma sessão solene. Mas eu convido para ir no nosso dia a dia. Porque uma coisa é estar lá à noite. Outra coisa é estar lá durante o dia, quando a vida ferve lá dentro. E aí, então, a gente tem a verdadeira dimensão do que é o Bairro da Juventude. E eu falo isso muito porque muitas das visitas que nós recebemos, até dizem para a gente, não, mas eu conheço o bairro. E quando entram lá, vem uma realidade que nem de longe imaginavam que fosse assim. Da quantidade de crianças, da quantidade de projetos e programas que a gente desenvolve lá dentro, do tamanho que é o Bairro da Juventude, mas, principalmente, ficam pasmos com a qualidade da educação e da assistência social que nós damos às crianças. E quando eu digo nós, somos todos nós, comunidade. E nós que trabalhamos lá, mas toda comunidade que apoia e que acredita no trabalho que lá é feito. Então, eu deixo mais uma vez o convite aqui aberto, para que vocês possam estar lá. E o meu agradecimento, mais uma vez, ao Zile, que nos proporcionou esse momento aqui hoje. Mais um minutinho aqui. Eu quero deixar aqui, irmão do presidente, o livro que... Esse livro foi, é o volume 2, no bairro a juventude escreve assim. Esse livro são histórias escritas pelos nossos alunos. Tem algumas histórias aqui que nós omitimos o nome da criança. De tão difícil que é a vida dessa criança que narrou o que está aqui contido. Nós estamos preparando o terceiro volume e também vamos repetir algumas histórias sem a nominar a nossa criança. E isso nós deixamos aberto a que eles escrevessem o que bem entendesse. Então, eu vou deixar ao presidente esses livros, o nosso CD. Aí o presidente faz a distribuição aqui. E o balanço social do bairro da juventude. Nós temos no nosso site já publicado o balanço social 2006, 2007. E está também sendo publicado 2008. Não sei se do dia de hoje já foi publicado ou não. Mas aqui está impresso que cada um de vocês também dê uma lida. E na certeza de que nós iremos transformar esse país com educação, certamente nós faremos realizar o sonho de muita gente. Nós, mais uma vez, muito obrigado. Tito, a gente quer parabenizar o belíssimo trabalho que você está fazendo na frente do bairro da juventude. E a casa sempre aqui à disposição. Parabéns pelo belíssimo trabalho. A sessão está suspensa por até dois minutos. A sessão está suspensa por até dois minutos. A sessão está suspensa por até dois minutos. E o carvão foi o teu peito. E o progresso é que eu dormi. A sessão está suspensa por até dois minutos. E aí E aí E aí E aí Registrar a presença do ex-secretário de Governo, Ricardo Fabres. Terminada a tribuna livre, passamos agora para o espaço destinado ao horário político. Para o uso desse espaço, conforme o requerimento 1008-09, da autoria do vereador Douglas Matos, aprovado na sessão do dia 24 de agosto próximo passado, os senhores Clorir da Soler, secretário do Sistema Econômico, Abraão Arthur Souza, secretário do Sistema Aviário, juntamente com os senhores Luiz Fernando Cardoso, secretário de Estado e Desenvolvimento Regional, E Pablo Ribeiro, engenheiro civil da empresa Amendes, que escorrerá cerca dos repassos públicos para a revitalização da rodovia Luiz Rosso. Já ia convidá-los, já estão presentes? Com a palavra... Entraram antes de nós convidá-los? Com a palavra, os nossos convidados. Quem? Tem 60 segundos, uma hora, tá? O vereador Douglas, que foi o autor do requerimento, primeiro vou fazer um relato aí, uma explanação rapidamente, para nós iniciarmos as conversas e a discussão também. Umas 15 folhinhas só aqui. Excelentíssimo senhor presidente, colegas vereadoras, senhores vereadores, Nossos cumprimentos então aos convidados, secretário do Sistema Aviário, Abrão, o Cluir, secretário do Sistema Econômico e o secretário de Desenvolvimento Regional. O responsável pela empresa Amendes, quem responde pela Amendes, não veio, senhor presidente? Não veio. Não veio? Isso é importante a presença. Não está presente. Tem um presente momento. Confirmou a presença? Havia confirmado, né? Pabllo Ribeiro. Bom, meus cumprimentos aqui também ao Ricardo Fabris, ex-secretário e a todos os presentes. Senhor presidente, senhores vereadores, colegas, os convidados, essa questão da rodovia Luiz Rosso está na mídia, né? Então, não precisa falar muito sobre isso. Mas para a gente não ficar aqui atirando para todo lado, não ficar aqui falando de tudo, na prática acaba não se falando de nada, eu vou tentar pontuar algumas questões que eu ouvi na imprensa em entrevistas em que os convidados se manifestaram e também algumas questões que foram levantadas pelo próprio efeito Criciúma, que eu acho, inclusive, que se tornaram as mais sérias e foram depois do requerimento. Pois bem, o nosso colega vereador João Fabris tem falado sistematicamente também sobre a questão da rodovia Luiz Rosso. Porque passa diariamente por lá. é o local de trabalho. E ele é testemunha da sociedade inteira, porque houve as entrevistas e os programas de rádio, particularmente o Adelor, que tem tratado muito desse assunto, mas também outros órgãos da imprensa, de que esta obra, a revitalização da rodovia Luiz Rosso, realizada em parceria entre o governo do estado e o município de Criciúma, vem sistematicamente tendo problemas. sistematicamente tendo problemas. De que natureza? Paralisando as obras, as obras paralisadas, o que por si só é um incômodo, não é? e atrasa, evidentemente, o cronograma, né, Clor? Atrasa a finalização e a entrega da obra para a cidade, para a comunidade. Mas, o o vereador João Fabres nos disse aqui há poucos dias atrás que vários trechos da obra já foram feitos e refeitos e feitos e refeitos. E isso já faz alguns dias que o João falou. O vereador João. Mas no dia 12, acho que foi no dia 13 a entrevista, na coluna do dia 12 de setembro de 2009, do Adelor Lessa, ele, daqueles, enfim, daqueles pedacinhos da coluna dele, numa delas ele escreveu assim, denúncia. Não é que ele esteja fazendo a denúncia. Denúncia. Prefeito Clésio Salvaro fez uma denúncia grave ontem na Rádio Som Maior. Perguntado sobre os problemas nas obras da rodovia Luiz Rosso, confirmou o que já circulava nos bastidores. Abre aspas. Prefeito falando. O problema nesta obra é que o orçamento era para 10 milhões. O governo do Estado disse que só tinha 6 milhões. Então, mandaram fazer uma obra para este valor, os 6 milhões. Continua o prefeito falando. Resultado. Prefeito. A camada de asfalto está sendo a metade do que deveria ser. por isso está dando tantos problemas e trechos prontos já tiveram que ser refeitos. Palavras do prefeito. Não é nenhum vereador da oposição. No dia seguinte, o Adelor voltou ao assunto, não, dia 14, ontem. Tem que explicar. Principal fato político da semana deverá ser a filiação desse prefeito André Antonelli ao DEM. Apo político está marcado para o dia 17, quinta-feira, com a presença do senador Ramos de Colom para candidato ao governo. Antes, Antonelli terá que explicar como permitiu que a obra da rodovia Luiz Rosso, que ele contratou como prefeito, tivesse camada de asfalto entre aspas mais fina que o necessário para custar na barata. Denúncia foi feita pelo prefeito Cléus Salvaro, ao justificar os problemas que a obra vem registrando. Antes disso, foi o que realmente motivou o requerimento, foi uma entrevista entre um representante da prefeitura e um representante da secretaria regional, a prefeitura dizendo que a obra estava paralisada porque não repassava, porque o governo do estado não repassava parte dos 6 milhões 2,4 mil reais que é o valor total do convênio para a revitalização da rodovia Luiz Rosso. No mesmo instante, Adelor botou no ar um representante da secretaria regional que disse que não, que o repasse estava em dia. E eu, de fato, recebi carinhosamente do colega Luiz Fernando, a que tanta falta nos faz nessa casa, mas que, enfim, também nos representa na secretaria regional, recebi um ofício dizendo o seguinte, que o valor do convênio é de 6 milhões e 400 mil, eu, pessoalmente, não sou engenheiro, mas acho muito pouco dinheiro para aquela obra, mas diz algumas coisas que preocupam mais. No ano de 2008, houve um repasse financeiro para a prefeitura de 1 milhão e 900 mil. Em 2008, ano passado, 1 milhão e 900 mil reais, Toninho. está aqui, inclusive, a ordem bancária, a cópia da ordem bancária. Para o ano 2009, diz assim, ele escreveu isso no dia 27 de agosto, então já deve ter sido pago 1 milhão, né? Então, nesse ano foi pago uma previsão orçamentária de 1 milhão, havia uma previsão orçamentária de 1 milhão e 400 mil e já foi feito o repasse de 1 milhão. Então, faltar mesmo para a prefeitura, só falta 400 mil reais para esse ano. E aí, para o ano que vem, haverá um valor, a perspectiva de um valor remanescente de 3 milhões e 100 mil a ser contemplado no orçamento de 2010. Fui fiel aos fatos, senhor Fernando? Fui conseguir ser fiel aos fatos? Beleza. Então, tá. Não preciso mais nem explicar nada. Hã? Eu, particularmente, não preciso mais nem explicar nada. Isso. Então, assim, eu gostaria de saber o seguinte, as minhas perguntas são bem claras e pontuais. se houve atraso de repasse por parte do governo do Estado ao governo municipal e, portanto, se é o governo do Estado o responsável pelo atraso na obra, como foi dito pelo governo municipal. Dois. Se o governo do Estado está com o repasse em dia, então, por que o governo municipal disse que a responsabilidade é do governo do Estado? Acho que não deveria ter feito. Primeiro, essa é a contradição. Segundo, que é o que é sério. Que eu suponho, João, que essa obra, se é que ela está, como o prefeito diz aqui, sendo refeita, revitalizada, com a camada de asfalto fina, a metade do que era necessário, você imagina o que vai ser isso daqui a um ano. Se agora, o João já disse que tem locais, e já estão sendo refeitos pela quarta vez. E aí, a imprensa hoje está na maior expectativa, quero dizer, já antecipar aqui, toda ela está esperando o resultado dessa conversa, dessa nossa reunião, porque o fato é o seguinte, nós vamos continuar tocando essa obra com a camada de asfalto pela metade do que é necessário tecnicamente? Primeiro. Segundo, se a nossa conclusão é que isso não é correto, o que é que nós vamos fazer? depois, eu vou pedir a palavra novamente, aí eu teria sugestões, mas evidentemente que eu não vou fazer nenhuma sugestão, porque vou colocar sobre a responsabilidade das autoridades do Poder Executivo. Eu tenho aqui algumas opiniões do que a gente poderia fazer, de encaminhamentos, mas eu sou da opinião, concluindo, com todo o meu mais absoluto respeito para a conduta respeitosa que tenho buscado ter com os colegas do governo, do Estado que estão aqui presentes, do governo municipal, sem desviar da minha conduta respeitosa, mas sem abrir mão um milímetro do meu papel de vereador, dizer que eu considero essa, se esse fato se confirmar de que a obra está sendo feita com uma camada, com uma metade da espessura necessária, um fato da mais alta gravidade, com uma série de repercussões, não fica aqui, muito sérias que eu não sei, assim, com todo o meu mais querido respeito aos presentes, não sei se todos têm consciência das consequências político-administrativas e judiciais dessa situação. Com responsabilização de várias naturezas na área judicial. é gravíssimo, João, é gravíssimo o fato. É uma brincadeira com a sociedade de muito mau gosto e é uma irresponsabilidade de quem praticou o ato, se é que ele venha a se confirmar. Se vier a ser negado, eu sou da opinião que a Câmara tem a obrigação de contratar um engenheiro ou pedir até mesmo para algum engenheiro, porque nós temos relação para isso, faça o periciamento imediato da obra para que isso seja conferido. O que não pode é uma obra que tem essa importância seja a ela seja dada continuidade diante de tantas dúvidas. E, evidentemente, que ninguém aqui está pensando na menor possibilidade que essa obra tenha que parar. Nós temos que resolver isso o mais rápido possível. eu caminho no sentido de nós resolvermos administrativamente a questão. Só por aqui. Mas resolvermos. Depois eu vou falar. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Hernando, desculpe o eventual constrangimento, não sei como lhe pertence. você não era secretário, você está cumprindo seu papel, os colegas lá também. Não estou fazendo aqui absolutamente nenhuma acusação. Aliás, não fui eu que fiz. Não é? E se foi feito pela mais alta autoridade da cidade, certamente alguma coisa tem que ser feita para apurar tão fatos, tão graves fatos. Hora levantar. Obrigado, Sr. Vereador João Piro, boa palavra. Boa noite, Sr. Presidente. Boa noite aos demais vereadores e vereadoras. Boa noite à plateia que nos ouve, a toda a imprensa aqui presente que também está nos ouvindo. E não há dúvida nenhuma que merece esclarecimentos. O que acontece, e o vereador Douglas coloca com propriedade, nós temos que fazer algumas situações em relação ao convênio. Acho que nós temos começado do limiar. não adianta a gente atropelar ele na qualificação técnica e nas especificações técnicas. Nós vamos falar desse convênio. Esse convênio, ele foi assinado em julho de 2008, dia 2 de julho de 2008, pelo Estado de Santa Catarina, através da Secretaria de Desenvolvimento Regional e o município de Criciúma. Ele tinha e tem o objeto, mas isso é muito importante, veja bem, é muito importante. É de suma importância a leitura, vereador Douglas, porque a... Tá, perfeito. 2 de julho de 2008. Foi assinado para o objeto, o objeto Revitalização da Rodovia Luiz Rosso, compreendendo a reabilitação palavra reabilitação do pavimento com revestimento asfáltico e implantação de drenagem e galerias de águas pluviais, ciclovia e sinalização. Ponto. A palavra reabilitação e V. Exª, advogado, entende e pode fazer realmente uma análise muito profunda em termos de reabilitação do pavimento asfáltico. Primeiro ponto. Enfim, no dia, no dia, mais precisamente, em dezembro de 2008, foi pago pelo governo do Estado ao município de Criciúma o valor de R$ 1,9 milhão e R$ 1,9 milhão. Perfeito? O que aconteceu? Quando assumimos a Secretaria de Desenvolvimento Regional, nós tínhamos R$ 7,3 milhões e R$ 2,2 milhão sem dotação orçamentária e sem descentralização financeira. Ou seja, eram obras que estavam sendo executadas pelo governo do Estado em toda a mesa ou regional e não havia, nesse caso, a descentralização financeira nem a dotação orçamentária. Nesse sentido, nós fomos até o Cleverson, que é o diretor do Tesouro Estadual e colocamos para ele a situação contábil e financeira da nossa Secretaria. Fizemos uma análise crucial e não entrou só essa obra, mas algumas obras de subimportância, como a pavimentação do acesso ao Porto Seco, que é uma obra suma importante também do governo do Estado e já está concluída, só falta a sinalização e não havia também a descentralização financeira para tal. Nós chegamos lá e fizemos um mapeamento, fizemos um mapeamento de todas as obras de Lauro Miller, enfim, de várias regiões, totalizando R$ 7.320.000. O Cleverson, com muita propriedade, fez uma descentralização financeira para nós, na nossa Secretaria Regional, e alocou R$ 1.400.000. para o ano de 2009 para ser executado o convênio entre Governo do Estado de Santa Catarina e Prefeitura Municipal de Criciúma. Nesse sentido, a imprensa, como você muito bem relatou, ficou colocando várias situações em relação a atraso, amorosidade, enfim, a fuga da empresa e dos seus agentes que estavam lá operando a pavimentação, deflagrando aí uma operação tartaruga. Nesse sentido, nós chamamos não só a empresa Amendes, que é a empresa que ganhou a licitação efetuada pela Prefeitura Municipal de Criciúma, sob sua fiscalização, contudo, chamamos o Abraão, secretário do Sistema Viário, e fizemos aí, na verdade, uma colocação. Nós tínhamos para pagamento no ano orçamentário de 2009 R$ 1.400.000. Nós perguntamos se queria que o pagamento fosse efetuado à vista ou em três parcelas. Em comum acordo, o Abraão está aqui, nós entendemos que a obra já estava adiantada em virtude de toda uma alegação que foi feita pela empresa que fiscaliza e é contratada pelo município de Criciúma, e automaticamente nós tomamos por bem fazer o pagamento de R$ 1.000.000.000,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00, de dezembro de 2009 essa obra, ela não tem fiscalização do DINFRA porque ela é uma obra de responsabilidade municipal então, o governo do estado efetuou um convênio a prefeitura contratou uma empresa para fiscalizar o plano de trabalho, na qual o secretário Ebrão vai aplicar com propriedade e explicar e nós estamos descentralizando mais 3 milhões, ou seja o remanescente para o ano 2010 para nós concluirmos a obra então, o governo do estado, ela toma ação após a conclusão do convênio ou seja, o convênio, isso está acontecendo nesse 448, que o convênio volta, que foi feito com a prefeitura municipal de Nova Veneza, ele volta para casa, para a Secretaria de Desenvolvimento Regional e apresentou problemas na Mãe Luzia, nós instauramos um processo administrativo para apuração de falta grave a perícia do DINFRA veio e nós temos o resultado e amanhã nós vamos fazer uma reunião com o prefeito Rogério Frigo, a empresa sul-catarense que executou, então o convênio depois de concluso ele vem para a Secretaria de Desenvolvimento Regional governo do estado e aí nós tomamos as medidas cabíveis e pertinentes caso haja nesse caso, em específico o convênio não está por encerrado porque a contratação em virtude de uma situação que houve entre município e governo do estado ficou sob a responsabilidade do município então, financeiramente eu acho que é isso que eu teria que colocar especificações técnicas de plano de trabalho não tem como ter propriedade essa licitação foi executada pelo município de Criciúma foi declarada vencedor e a fiscalização também foi contratada que a empresa catop, topografia e projetos limitada também foi contratada pelo município de Criciúma para essa obra em específico ele, ela, o objeto o Abraão vai falar com mais propriedade mas o objeto dessa contratação constitui o objeto do presente contrato a execução de serviços técnicos especializados inerentes à supervisão e fiscalização das obras de revitalização da rodovia Luiz Rosso e da terraplanagem, drenagem e pavimentação da rodovia Nachis Dominguine o que acontece? essa empresa automaticamente é contratada para fiscalizar a execução do plano de trabalho na qual o Abraão vai colocar com muita propriedade a execução mas a palavra muito importante Douglas é a reabilitação da pavimentação asfáltica eu acho que essa palavra para mim é de suma importância né Abraão? obrigado com a palavra o secretário Kuloi presidente cumprimentar o presidente cumprimentar a mesa senhores vereadores senhoras vereadoras as pessoas aqui presentes na realidade presidente eu acho que com relação a parte financeira vereador Douglas o o o novo secretário praticamente já colocou tudo realmente dia 15 de dezembro de 2008 pelo que está lançado na contabilidade a prefeitura de Criciúma recebeu um repasse de 1 milhão e 900 mil reais e também colocou uma contrapartida de 375 mil reais isso em 2008 e no dia 4 do 9 375 mil 143,06 o valor total do convênio é 6 milhões 775 mil reais 143,06 centavos 6 milhões e 400 mil reais do governo do estado e 375 mil 143,06 da contrapartida é, na realidade então o que é na realidade a prefeitura já colocou os 100% da contrapartida dela só falta o governo do estado no dia 4 do 9 de 2009 o governo do estado repassou a prefeitura mais 1 milhão de reais e todos esses valores já foram repassados às empreiteiras então hoje o saldo na realidade desse convênio no nosso caixa é saldo zero e com relação a parte técnica então passo para o braão para que ele faça as colocações boa noite presidente senhores vereadores vereadoras público em geral questão financeira eu acho que muito bem esclarecida né com relação a parte técnica nós quando assumimos já pegamos essa obra em andamento fomos estudar profundamente o projeto jamais questionando até porque são pessoas capacitadas altamente técnicas que formularam esse projeto e em momento algum questionamos o projeto técnico eu só gostaria presidente e vereador Douglas de enaltecer esse debate ser trazido aqui para a câmara porque eu acho que é o local adequado para nós podermos falar desse projeto e da execução da obra e dos problemas que estão ocorrendo na obra acho que aqui é o local adequado com relação ao andamento da obra a empresa catop a qual o secretário se refere ela tem um contrato mensal que também vem do governo anterior que nós achamos de fundamental importância porque ela não só fiscaliza o plano de trabalho como ela nos apresenta também relatórios relatórios de ensaios tanto da massa asfáltica como da própria espessura que está sendo usada então é um trabalho realmente é a catop é um trabalho que nós na secretaria não temos condições técnicas de fazer é um trabalho que exige laboratório e enfim só uma empresa especializada para poder nos dar esse suporte e que nós em durante a execução dos trabalhos nós procuramos sempre renovar o contrato com essa empresa por sinal acabamos de renovar recentemente com relação ao projeto eu vou ser bem objetivo até porque infelizmente não temos alguns colegas nossos que emitiram opiniões através da imprensa que deveriam estar aqui agora para podermos debater melhor é um projeto que ele ele prevê uma reestruturação da camada asfáltica inclusive são o projeto todo é uma extensão de 12 quilômetros ele vai da rotatória do bairro São Luís ou seja do trevo do bairro São Luís até na BR-101 com uma série de obras de arte que a gente chama são trevos são ciclovias calçadas inclusive em alguns trechos meio fio drenagem obra de terraplanagem enfim uma série de trabalhos que está contemplando esse projeto aqui inclusive para os senhores terem uma ideia em alguns locais sem previsão nenhuma de recapiamento asfáltico quer dizer é um trecho que no projeto foi constatado a época que o asfalto estava em condições e não prevê nenhum tipo de recapiamento asfáltico bom evidentemente eu preciso dizer também que eu jamais em toda minha vida profissional e lá se vão alguns 26 27 anos de profissão eu jamais iria me deparar com um projeto que eu notasse que ele estava fora das especificações e concordasse em executar um projeto desse tipo então sem dúvida alguma não questiono uma vírgula do que está no projeto e estamos executando 100% o que está no projeto o que nós temos feito esse projeto ele em alguns trechos em alguns trechos e aí sim talvez talvez em função do orçamento apertado veja bem a minha colocação talvez em função do orçamento apertado houve a necessidade de se fazer sondagens e não foram feitas isso nós temos constatado algumas situações agora durante a execução da obra isso também é perfeitamente curriqueiro e é normal numa obra dessa extensão dessa envelgadura então aonde a gente tem constatado algum problema ou que possa vir a causar algum problema nós temos chamado a empresa que executou o projeto e apresentado alguma solução né e temos discutido e desenvolvido alguma coisa nesse sentido com relação a retrabalho e aí eu sou obrigado a a discordar um pouco do meu amigo João Fabris ali pela quarta vez eu também acredito que não tenha sido feito nenhum trabalho agora se me dissesse foi feito o retrabalho foi foi feito o retrabalho explico porque no projeto não estava contemplado nenhum trevo a gente chama de trevo alemão aquela parada que a gente faz no meio da pista para poder ter acesso basicamente com relação a camada asfártica o projeto prevê o projeto prevê 4 centímetros 4 centímetros na pista de rolamento e 2 centímetros no acostamento esse é o que o projeto prevê os ensaios inclusive que nós temos em mãos depois podemos até passar os vereadores eles estão perfeitamente de acordo o que ocorre o João naquele ponto onde foi feito um trevo alemão você tem que necessariamente usar o acostamento então ali ali houve o problema ali houve o problema porque você usou nós estamos corrigindo exatamente nesses pontos por que? porque ali a capa asfártica era de 2 centímetros então como foi necessário a confecção desse trevo alemão você forçosamente teria que usar o acostamento então ali foi feito sim um retrabalho e nós estamos inclusive a empresa inclusive prontamente fez esse trabalho ocorrem também não vamos dizer que é normal mas ocorrem problemas na aplicação do calque que a gente na gíria comenta que é o cimento asfalto usinado a quente ocorrem problemas na aplicação às vezes você inicia uma pavimentação durante o dia essa pavimentação se estende durante a noite e eventualmente pode ter algum problema na massa asfalto isso é um trabalho é um problema da empresa que está executando o asfalto quente ele chega na época principalmente de inverno já no final do dia não está com a temperatura ideal então a empresa correndo o risco de ter que refazer o trabalho foi onde também inclusive ocorreu o próprio trevo do bairro São Luiz se os senhores observarem nós notificamos a empresa para que retirasse toda a camada sótica e refizesse a função de uma aplicação indevida dessa massa sótica então são problemas que ocorrem durante a execução da obra eu não sei se se ficou alguma é do João Fábio com a palavra senhor presidente queria cumprimentar os vereadores vereadores queria cumprimentar o secretário desenvolvimento nosso companheiro Luiz Fernando e cumprimentar o Abraão secretário de obras e o Luiz secretário da fazenda agora mudou o nome sistema econômico e todos que estão me ouvindo eu o verdor Douglas eu tenho propriedade porque eu passo praticamente não uma vez só bastante vezes que é o meu itinerário da minha empresa no qual a gente tem mais de 40 e poucos anos já de empresa ali no bairro São Luiz o que me preocupa do secretário secretário não o secretário de obras eu sei que só repassa o dinheiro é que como é que eu vou falar pela qualidade pela qualidade do serviço se você está me falando que é 4 centímetros a espessura do asfalto isso está dentro da norma 4 centímetros eu acho que nenhum asfalto tem mais de 4 centímetros 4 ou 5 centímetros o normal existem pistas com dimensionamento de até 8 centímetros mas aí é tráfego bastante pesado nesse caso aqui foi dimensionado para 4 o que mais me preocupa que o senhor me falou ali que não existiam estrelos alemão daí foi projetado em cima de um projeto que estava em andamento só que mais me preocupa ainda que a empresa sabe que fazendo um trevo alemão ele tem que fazer um reforço de baixo é isso porque ele não vai fazer um trevo alemão aonde todos os carros a gente sabe que vai chegar ali e vai pender a carga para quem sabe que tem caminhão se tu fazer uma curva a carga por isso que existem molas no caminhão e balança nos caminhões para suportar esse esse desvio de carga se tu fizer um desvio um trevo o que vai acontecer a carga vai pender para o lado que principalmente do lado direito tanto faz só que a gente passava aí e a gente via que a base era muito pouco e o que aconteceu nem chegaram a botar as que só tinham os traços já refizeram porque todo mundo acompanhava só a marcação sem aquelas sinalizadores né da taruguinha ali daí refizeram daí refizeram de novo daí agora está no outro lado por exemplo e o conserto Abraão você como secretário e engenheiro civil sabe que o conserto é da pior qualidade porque ficou não ficou um conserto liso ficou um degrau pode passar ali que tu vai ver o degrau e agora está no outro lado se você passar aí com toda se o passe também agora todo dia porque o pátio é lá embaixo vai ver que já está trincando o asfalto no outro lado do trevo tá mas que mais me preocupa ainda é a qualidade do trabalho porque tu passa ali quem passa ali todo dia e vê que o asfalto está todo todo lado não é um serviço que a gente fica preocupado mas a gente fica preocupado também que eu só vou fazendo uma pergunta mais preocupado que se nós temos só 400 mil até o final do ano como é que estão dizendo até o final do ano pronta eu estive lá na quarta linha agora semana passada visitando os amigos lá e eu falei pra eles vocês me façam um levante aqui me tranque essa rodovia porque senão não vai sair não vai sair o jeito que está a rodovia com 400 mil eles não vão chegar no Morro Estrela concorda não vão chegar já tem uma não vão posso responder João é que na verdade todos os pagamentos foram reprogramados pelo governo do estado de Santa Catarina então nesse sentido nós acordamos e o Abraão estava junto com a empresa que nós teríamos disponível entre descentralização financeira um milhão e quatrocentos automaticamente o remanescente eu coloquei para o orçamento 2010 ou seja pode ser que ele execute a obra e em janeiro faça o pagamento total dos valores o que eu coloquei é que eu só tinha a rubrica de um milhão e quatrocentos para esse ano 2009 mas eu não disse que eu não ia pagar em janeiro, fevereiro e março o 2010 os valores remanescentes só para complementar o vereador João o cronograma do final do ano ele foi prorrogado já para março do ano que vem essa obra não será concluída até o final do ano e nós vamos classificar que essa rodovia o jeito que está até março não pelo menos a prefeitura vai tapar uns buracos aí pelo menos não a prefeitura a empresa está fazendo isso na verdade na verdade na reunião que tivemos junto ao secretário do desenvolvimento regional foi acordado junto à empresa que a empresa colocaria mais frentes de trabalho mas por incrível que pareça diminuiu não não diminuiu de lá para cá nós tivemos a semana passada foi impraticável feriado na segunda nós voltamos a trabalhar domingo porque nós voltamos domingo à tarde a trabalhar então se quem passou pela rodovia hoje se tem alguém que passou pela rodovia hoje já pode testemunhar porque eu estive pessoalmente hoje de manhã já pode testemunhar quatro frentes de trabalho inclusive o combinado que seria uma frente vinda em sentido contrário da BR-101 e sentido ao centro amanhã eu vou dar uma passadinha e dar uma conferida que eu passo gostaria que fosse o nosso fiscal e estou sendo porque e estou sendo mas você me preocupa o vereador diz que é assim mais frentes de trabalho com 400 mil não tem empresa que vai aguentar e no final do ano pelo que comenta vai ser trocado o governador e será que vamos repassar o dinheiro? não, não só lá desculpa o vereador não aqui no final do ano provavelmente pelas conversações vai trocar o governador será que vai continuar o repasse que me preocupa também só uma perguntinha para me finalizar aqui eu escutei o debate entre o Antonelli que com propriedade ele falou disse que ele não entende nada de projeto e engenheiro e quem fez o projeto e fiscalização tem que ser cobrado porque ele fez um convênio assinou um convênio dentro das especificações do que foi apresentado para ele essa empresa Catop Catop né exato Catop ela fez o projeto e fiscaliza ou ela só fiscaliza e não fez o projeto quem fez o projeto? ela fez o projeto e fiscaliza fiscaliza então tá só isso que eu queria saber porque fez o projeto e fiscaliza então tá pra mim já tá senhor vereador nós temos 19 minutos com a palavra do vereador Wanderlei Zille depois a vereadora Romana e depois o vereador Douglas uma pergunta bem objetiva pra nós alcançar o nosso objetivo senhor presidente senhores vereadores saudar secretário regional colega vereador Luiz Fernando Vampiro entre aspas secretário do sistema econômico Política Soler sistema viário Abrão demais presidente o senhor me deu pouco tempo eu ia ver aqui o contrato que eu tenho o contrato 217 entre a prefeitura e a Mendes até eu queria discorrer sobre o contrato porque algumas contradições do que foi dito aqui do contrato é um pouco diferente mas eu serei objetivo né porque eu gostaria de saber se a palavra reabilitação e revitalização pode ser dizer a mesma tem o mesmo objeto porque o contrato que eu tenho aqui da Mendes da prefeitura fala o contrato de execução das obras da revitalização da rodovia Luiz Rosso trecho entre a rota do bairro São Luiz ADR 101 com 12,05 km de extensão certo o que me preocupa é que tratando uma rodovia revitalizada que acreditamos que ali vai ocorrer o desenvolvimento econômico de Criciúma e que será de tráfico pesado com certeza depois de pronta será uma rodovia que será escolhida para o tráfico pesado e me me preocupa o secretário Abrão de que a espessura de apenas 4 cm até porque se fosse uma rodovia com veículos mais médios automóveis tudo bem mas me preocupa exatamente nesse sentido que talvez por isso já que existe algumas situações outra pergunta que eu ia fazer já praticamente foi respondida pelo secretário regional eu ia perguntar se exatamente qual é a previsão orçamentária existe a previsão orçamentária até porque em 2009 já foi praticamente liberado 1 milhão e 400 mil reais eu acredito que quando se libera esse dinheiro é porque já existe empenho e obra feita certo então praticamente foram pagos 3 milhões e 300 mil reais 2008 e 2009 faltariam aí 3 milhões e 300 e 1 conforme o contrato que eu tenho aqui certo eu gostaria de saber para o Abraão qual é o trecho o percentual já executado medido e foi pago 3 milhões e 300 e faltando apenas 3 milhões e 301 mil reais eu quero saber que esse valor a obra chegará a sua conclusão até BR-101 até porque outro dia conversando alguém da empresa a Mendes ela me disse que agora eles iam começar da BR-101 certo porque nós aprovamos aqui na casa a desapropriação de um terreno na curva da bananeira onde será mudado o trajeto e que esse trajeto esse projeto não está dentro desse contrato aqui então seria com certeza seria aditivar o contrato para poder fazer isso já está com dificuldade aqui financeiro para concluir os 6 milhões então eu gostaria de saber o seguinte com 6 milhões 601 mil 885 reais e 41 centavos que é o contrato da prefeitura com a Mendes até onde essa obra pela revitalização conforme o objeto que está aqui até onde essa obra será revitalizada em suas extensões dá para chegar até a BR-101 ou esse valor ele vai ter que trabalhar com 3 milhões e 301 e fazer de repente uma camadinha até chegar a BR-101 só uma parte não é não falta 3 milhões e 301 não o senhor está esquecendo a contrapartida que a prefeitura já pagou para Mendes então abaixa porque 3 milhões e 300 foi do estado e a contrapartida então mas o total falta 3 milhões e 301 e 1885 reais e 41 centavos o estado repassou 3 milhões e 300 2 milhões e 900 e mais eu estou me referindo vereador que falta a Mendes receber ela que vai pagar não sei que está faltando mas só que a prefeitura já pagou a contrapartida dos 6 milhões e 600 então abaixa enfim então não é 3 milhões e 300 vai dar 2 milhões e 800 e pouco então seria a minha colocação ao secretário do sistema viário que pudesse responder se realmente com esse valor restante será suficiente para concluir os 12 quilômetros de extensão até BR-101 ou terá que fazer um aditivo e de qual é o valor desse aditivo para a conclusão porque falta implantar também esse contrato deve ser novo porque não estava no projeto novo trajeto ali no Moro da Mananeira bom vereador com relação ao novo trajeto ele consta no projeto vereador Zilli ele consta e aqui eu acho que é perfeitamente visível o traçado antigo em laranja e o traçado novo então isso está no projeto está no orçamento está no contrato e inclusive a prefeitura já indenizou a área também que não faz parte da comissão vereador Zilli o valor é 6 milhões setecentos e setenta e cinco mil cento e quarenta e três reais e seis centavos não é seis e trezentos nem seis e seiscentos são seis setecentos e setenta e cinco total eu tenho o contrato aqui mandado pela prefeitura porque em junho através do requerimento desse vereador que já tinha subido a tribuna falado da rodovia só existe o contrato tem o contrato 217 para 2008 onde diz o seguinte o valor global o valor global desse contrato é de seis milhões seiscentos e um mil oitocentos e cinco reais e quarenta e um centavos é o contrato que eu tenho mais trezentos e setenta e cinco de contrapartida da prefeitura não o convênio é por exemplo que está sem uma contrapartida é exato então permita permita discordar o valor do o valor do convênio o valor do convênio seis milhões e quatrocentos perfeito mais a contrapartida do município trezentos e setenta e cinco mil reais o valor total da obra seis milhões e setecentos e setenta e cinco o remanescente é para a empresa esse é o valor total da obra não está furado porque tem um outro contrato que é o que vai fiscalizar a obra e vai fazer o projeto ah claro eu estou dizendo o valor total do convênio está fora Zilli tem outro contrato pega o catop aí tu vai concluir vai dar o valor aqui é o que complementa o valor que o Zilli está falando relativamente com a palavra eu continuo respondendo então com relação a curva perfeito na verdade aquela curva ela já está no projeto no projeto no orçamento e no contrato com a empresa e a indenização também a prefeitura já fez a sua parte já indenizou o seu Zanetti não lembro o nome dele lá o vereador sírio Jorge Zanetti bom o vereador fez uma colocação que eu acho que é interessante com esse valor não terminamos a obra está respondido não terminamos a obra porque não terminamos a obra porque nós temos constatado alguns problemas de a gente chama de quantitativos né de terraplanagem ou de movimentação de de base enfim então nós vamos ter que fazer uma readequação e o vereador Vampiro deve receber a nossa visita em alguns dias lá mas é assim não é nada significativo mas com certeza nós vamos precisar de tiver alguma coisa nessa obra aqui não termina a palavra vereadora Romano nós temos 10 minutos tem o vereador Douglas escrito ainda obrigada presidente boa noite senhores secretários colegas vereadores secretário regional vereadora Tati também um cumprimento especial ao ex-secretário de governo Ricardo Fabio sempre bem vindo na casa enfim a todos vocês Amanda né está de novo conosco aí eu vou procurar ser breve secretário me preocupa saber que estava previsto no plano de trabalho né a totalidade da obra e agora a gente ouve que não não será possível com esses valores e aí secretário as pessoas nos cobram porque nós somos vereadores e eles vão nos cobrar tá mas estava previsto esse valor foi repassado a obra não foi terminada e é feito um aditivo de valor então por mais que seja necessário olha como também nos coloca numa posição terrível e nós não temos condições de avaliar tecnicamente né onde é que foi o gargalo como vocês tem condições de dizer que foi até replanagem isso e aquilo mas quando nós vamos passar essa informação para as pessoas que esperam que nós fiscalizemos é muito difícil né convencê-los então eu gostaria assim se fosse possível que esse plano de trabalho fosse deixado aqui e eu acho que a sugestão do vereador Douglas de que de repente nós pudéssemos ter uma avaliação de um engenheiro do plano de trabalho e na execução né porque é muito difícil a gente fazer essa avaliação e gostaria só de fazer uma uma pergunta por último depois eu deixo o secretário respondendo para não extrapolar o tempo mas assim eu na verdade é é é bom a gente ver alguém falando de um assunto que domina né o secretário é engenheiro e é é indiscutível a credibilidade que tem e na avaliação então do secretário o plano o que o plano de trabalho previa era de boa qualidade suficiente e resistiria por algum por um bom tempo então podemos entender dessa forma secretário sem dúvida nenhuma 4 centímetros então para Luiz Rosso na sua avaliação seria suficiente 4 centímetros e também devo registrar que essa quando se fala em revitalização são 4 centímetros em cima de uma camada já existente então é em cima de camada de camada já existente mas a capa a capa nova de projeto é 4 centímetros mesmo e não é retirado então é só alguns trechos da rodovia existe o trabalho de fresa que a gente chama que é a retirada do material ali é colocado 4 mais 4 tá bom se o engenheiro falou está falado mas aí aumenta mais ainda minha dúvida porque o prefeito disse assim o problema o problema nesta obra é que o orçamento era para 10 milhões o governo do estado disse que só tinha 6 milhões então mandaram fazer uma obra para este valor os 6 milhões resultado aí palavras do prefeito a camada de asfalto está sendo a metade do que deveria ser entre um prefeito que é o gestor e o engenheiro eu acho que eu fico então com a avaliação do engenheiro mas de fato essas palavras do prefeito nos confundem e nos fazem ter ainda mais problemas para responder para as pessoas porque aí elas perguntam tá, oh mano e daí a camada de asfalto então é mais fina ou não é eu secretário vou passar a sua avaliação mas nos coloca numa situação constrangedora porque foi a palavra do prefeito muito obrigada uma palavra agora bem o que eu tenho a dizer é que são argumentos técnicos nós estamos trabalhando em cima de um projeto eu não vou também estar entrando em discussão com o nosso prefeito porque não acho que não cabe isso agora estou fazendo a colocação puramente técnica com a palavra o vereador Douglas senhor presidente eu quero aqui manifestar repisando que eu tenho o maior respeito de todos os três convidados e confio plenamente na palavra dos três não tem nenhuma razão para não acreditar certo a gente só pode duvidar de uma pessoa quando tem motivos eu não tenho nenhum né bom de qualquer maneira eu considero confirmada aquela afirmação do prefeito por outros motivos que o recurso não é suficiente para terminar a obra né por outros motivos a questão do que porque o prefeito falou não eu também não vou acho que não é o caso aqui por uma questão de de lealdade de de respeito a gente ficar explorando isso aqui agora né são colegas que trabalham do prefeito devem lealdade são subordinados isso é um assunto para outro momento é um problema da câmara para outro momento não vamos entrar nisso aqui agora não é acho que não é correto né eu gostaria de ser tratado dessa forma também isso é um outro assunto no outro momento a gente escute mas eu tenho duas perguntinhas afinal Luiz Fernando e Cluir houve atraso ou não no repasse de recursos primeira pergunta quiser anotar já quer responder eu quero responder até porque Douglas não há dúvida nenhuma que não só houve atraso quanto pelo governo do estado não existia nem dotação orçamentária nem descentralização financeira numa ginástica desse secretário junto ao tesouro estadual nós conseguimos colocar a rúplica no orçamento de 2009 em virtude de alguns cancelamentos de outros empenhos que existia um milhão e quatrocentos mil reais e também já fizemos o provisionamento para o remanescente em 2010 não há dúvida nenhuma só que isso não existia a partir do momento que a empresa que fiscaliza a obra enviou para nós automaticamente a medição nós efetuamos o valor que estava a medição que era um milhão e quatrocentos mil reais nós só perguntamos se queria um pagamento único ou um pagamento dividido em conjunto com o Abraão e com a empresa eles optaram em não fazer um pagamento único fazer um milhão e mais quatrocentos mil reais em outubro e é isso que nós vamos pagar o governo do estado em 2009 por esta obra por isso que nós chamamos eles lá para avisar que nós não tínhamos mais dotação orçamentária nem descentralização financeira para 2009 para esta obra mas nós tínhamos e o fizemos para 2010 legal vou tentar ser rápido aqui pontual aqui a pergunta um bate ponto aqui no final vai ser fiscalizado pelo DEINFRA todas as obras que apresentam celeumas na verdade essa obra não teve a fiscalização do DEINFRA porque era uma obra numa rodovia municipal com convênio ela não foi executada pela Secretaria de Desenvolvimento Regional ou seja o processo estatório não foi instaurado por ela ela não teve fiscalização do DEINFRA porque um acerto entre Prefeitura Municipal de Criciúma e Governo do Estado esse ônus seria da Prefeitura Municipal de Criciúma que contratou a empresa que fiscaliza porque o DEINFRA não fiscaliza a obra municipal e aí automaticamente isso tem verba estadual acabado o convênio ou seja o plano de trabalho toda a documentação o Abraão ou seja o município de Criciúma envia para nós a quitação dos valores no nosso convênio e automaticamente dá o certificado da empresa que é a conclusão daquele plano de trabalho caso porventura esse secretário entenda que não está especificado ou há dúvidas em relação a isso eu automaticamente a Secretaria de Desenvolvimento Regional pode instaurar um processo administrativo para apuração junto ao DEINFRA da aplicação de uma verba estadual numa rodovia municipal onde não foi aplicado todo o plano de trabalho então depende do requerimento do secretário é isso perfeito eu estaria para requerer se sentir necessidade perfeito não só para entender o procedimento está sendo para ficar claro porque as vezes no falar a gente está com uma está com uma ideia na cabeça não consegue na linguagem passar exatamente o que está pensando está sendo refeita a base dos trevos não sei responder a base dos trevos é necessário inclusive refazer a base do trevo alemão que nós comentamos está sendo refeita sim um inclusive já está pronto mas de qualquer maneira foi refeita foi sei está certo não aí os comentários aí a opinião do gerador contra a nossa mas evidentemente que a obra não foi entregue e e está sob responsabilidade da empresa ainda eu vou eu não vou fazer comentários eu vou tentar não tem sentido eu ficar fazendo comentários eu quero saber os fatos comentários eu vou fazer outra hora essa questão dos 400 mil reais até o final do ano eu acho simplesmente irrisório e por aí vai mas eu não vou fazer esses comentários eu não acredito que a empresa que já parou a obra várias vezes tendo recebido o que ela recebeu esse ano nós estamos na metade do ano vai continuar a obra se ela só tem mais 400 que diga o vereador Círio Cirimbele que vende combustível para a empresa e ficou sem receber tendo ela recebido muito mais muito mais do que ela tem para receber até o final do ano então Círio segura lá as tuas bombas porque estou brincando só eu acho que deixa eu ver isso agora só assim concluindo de forma mais objetiva qual o trecho medido até agora pelo que foi pago em quilômetros a obra tem 12 quantos quilômetros já está pronto e já foi medido documentado bom vereador é assim uma medição ela não ela não ela não ela não ela não então eu vou refazer a pergunta ela não retrata apenas a capa sótica nós podemos ter uma 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 terraplanagem executada aqui uma drenagem lá na frente e um outro trabalho lá na frente mas então eu vou lhe responder em percentual isso nós temos aproximadamente em torno de 40% da obra concluída 39% e 40% da obra concluída é isso é isso e isso em termos de quilômetros dá o que Abraão bom são 12 quilômetros é mais ou menos tem ideia hoje só sim mais ou menos 5 quilômetros 5 quilômetros 5 e se analisar vereador Douglas o pagamento está dentro dessa margem de quase 50% efetuado o pagamento não há discrepância em relação a medição que como o secretário Abraão coloca pode ser drenagem pavimentação terraplanagem enfim acostamento não assim do ponto de vista dos fatos eu acho eles absolutamente a a a a não quero falar versão porque versão é uma palavra que não cabe bem parece que tem uma outra então né dá uma ideia de dúvida e não é isso isso a informação que eu precisava para mim vereador Douglas seus colegas tem mais algumas coisas elas estão suficientes a opinião que eu vou ter sobre isso é outra história então eu fico satisfeito agradeço a gentileza é senhor presidente enfim devolvo a palavra as considerações finais vereador primeiro eu gostaria de agradecer ao retorno a essa casa não há dúvida nenhuma que a gente sempre tem saudade dos colegas e eu estou secretário mas eu sou vereador não há dúvida nenhuma que em curto espaço de tempo a gente não sabe o quanto mais volta se Deus quiser mas eu gostaria só de colocar uma situação que ela não é atinente nós temos várias situações que nós estamos tentando resolver contabilmente financeiramente na secretaria são obras de suma importância para o nosso desenvolvimento nós temos a ordem de serviço da Jorge Lacerda que é uma rodovia super importante que já foi licitada pela secretaria de desenvolvimento regional e automaticamente ela é uma rodovia estadual e não temos ainda a ordem de serviço em virtude que nós não temos a dotação orçamentária então nós estamos esperando o governador que vem no dia quinta-feira faltou uma questão que eu acho central da noite e se para a obra como é que a gente faz? se para a obra automaticamente a minha responsabilidade isso eu coloquei inclusive para a Mendes que é o proprietário que estava na reunião e para o Abraão que não teríamos mais dotação orçamentária nem descentralização financeira ficou pactuado inclusive com testemunha que o empreiteiro proprietário da empresa Mendes aceitou tocar a obra em pleno valor certo Abraão com 1 milhão e 400 mil reais é isso que eu poderia fazer eu não poderia deixar desacobertado outras obras importantes como o anel de contorno viário enfim que nós fizemos um pagamento de um valor remanescente do trecho 5 de 2 milhões de reais que estava desacobertado ainda e já havia sido inaugurado nós tínhamos como eu já coloquei estamos para inaugurar junto o poder executivo municipal o acesso tão reivindicado pelas transportadoras ao ponto seco que também é uma obra de 90% do governo do estado e 10% da prefeitura municipal de Criciúma então são obras importantes nós tínhamos aquele valor nós jogamos claramente com a empresa jogamos claramente com o município conveniado dizendo que tínhamos aquilo eles pactuaram daquela nossa informação e nós tínhamos a disponibilidade inclusive para fazer um pagamento então se houver qualquer discordância aí não há dúvida nenhuma que o poder tanto do secretário que eu detenho em várias situações quanto do poder executivo municipal vão tocar a obra porque o desgaste não há dúvida nenhuma é do poder executivo nós somos repassadores mero repassadores de verba e estamos pretendendo chegar aos 670 milhões de reais investidos na nossa região e esse é o objetivo que o governo do estado nunca esteve tão presente na nossa região com obras estruturantes importantes e obras que vão levar não há dúvida nenhuma o desenvolvimento para toda a nossa região em específico para o lado de Criciúma da mesma forma presidente também agradecer pela presença e dizer que que a nossa secretaria e os secretários estarão sempre à disposição dessa casa e como todos os vereadores e as vereadoras aqui sabem a minha secretaria está sempre com as portas abertas até porque eu não fecho a porta da minha sala e dizer a vereadora romana que vereadora nós pensamos sempre tecnicamente na área profissional voltado para resultado esse é o nosso pensamento os profissionais pensam dessa forma mais uma vez presidente e vereador Douglas agradecer a oportunidade e dizer que aqui realmente eu acho que é um local que se debate com argumentos com discussões imparciais e em bom termo pode-se chegar a conclusões eu só gostaria de deixar um registro que eu acho muito importante o secretário regional já está ciente também é que é um outro problema que eu considero mais grave mais grave que a Luiz Rosso e que se é a pavimentação da rodovia Narciso Dominguini essa rodovia que faz o acesso a penitenciária essa rodovia foi feito um convênio de 500 mil reais no ano passado com contrapartida de 100 mil da prefeitura e eu devo alertar aos senhores vereadores senhor presidente que não está previsto a capa asfáltica nesse contrato nós corremos um sério risco de todo aquele trabalho que está lá pronto ser perdido em questão de dois ou três meses então gostaria de deixar esse alerta e que a gente unisse forças aí para buscar recursos para podermos concluir aquela obra nós estamos executando aquela obra ela deve estar aí com praticamente 90 95% do contrato já concluído essa sim eu considero um problema sério eu não tenho esse projeto aqui o da mas a gente envia é só solicitar eu posso abrão posso entregar sem dúvida sem dúvida eu posso entregar então em disquete e agradecer então a todos e a gente também coloca a nossa secretaria sempre à disposição de todos e obrigado e boa noite a todos quero agradecer o secretário regional Vampiro o secretário acluir secretário Abraão pela sua explicação acho que deu para clarear e tirar as dúvidas dos vereadores parabéns pela explicação a sessão está suspensa para ter 12 minutos então questão de ordem rápido de acordo com a resolução 014 2009 que institui a comissão especial que trata da saúde pública do município e leitos hospitalares gostaria que a comissão depois da sessão ficasse aqui para nós podermos fazer a eleição do presidente do secretário e do relator são os vereadores Douglas Matos Geves Manuel Ivan Redesfal Isis Inácio Tatiana Teixeira Silvio Cirimelli Romano Arremont e este vereador obrigado senhor presidente a sessão está suspensa por até 12 minutos a sessão está suspensa o Brasil quer e ser o Brasil quer e ser o Brasil quer e ser e este preparar o Brasil é um agosto Terminado o horário político, passamos para o grande expediente. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura das matérias. Sessão do dia 15 de novembro de 2009. Indicação 389, barra 09, da autoria do vereador Antônio Moneu. Assunto, patrulhamento da rua Santina, loteamento de Alguim Valença, bairro Brasília. Indicação 390, barra 09, da autoria do vereador Antônio Moneu. Assunto, patrulhamento da rua Marivã Alves, loteamento de Alguim Valença, bairro Brasília. Indicação 391, barra 09, da autoria do vereador Antônio Moneu. Assunto, colocação de rede de esgoto na rua Anitta Sartor, bairro Linha Anta. Indicação 392, barra 09, da autoria do vereador Antônio Moneu. Assunto, colocação de rede de esgoto na rua Ubaldina Rocha Guilherme. Indicação 393, barra 09, da autoria do vereador Antônio Moneu. Assunto, colocação de rede de esgoto na rua Ana Rocha Teixeira, bairro Linha Anta. Indicação 394, barra 09, da autoria do vereador Antônio Moneu. Assunto, colocação de rede de esgoto na rua Caetano Escreminho, bairro Linha Anta. Indicação 395, barra 09, da autoria do vereador Isio Inácio. Assunto, recuperação da pavimentação asfáltica da rua Silvino Rovares, bairro Boa Vista. Indicação 396, barra 09, da autoria do vereador Isio Inácio. Assunto, instalação de câmeras de segurança em todas as unidades de saúde do município. Indicação 397, barra 09, da autoria do vereador Isio Inácio. Assunto, alargamento da entrada de ambulâncias em frente ao pronto atendimento 24 horas do bairro Boa Vista. Indicação 398, barra 09, da autoria do vereador Tatiana Teixeira. Assunto, limpeza de córrego que corta a rodovia Luiz Rosso nas proximidades da BR-101. Indicação 399, barra 09, da autoria do vereador Jeves Manuel. Assunto, pavimentação com lajotas da rua Hermógenes, Maurício, bairro Santo Antônio. Indicação 400, barra 09, da autoria do vereador Jeves Manuel. Assunto, colocação de equipamentos de ginástica na praça do bairro Santa Luzia. Indicação 401, barra 09, da autoria do vereador Jeves Manuel. Assunto, criação de praça e colocação de aparelhos de ginástica no bairro Tereza Cristina. Indicação 402, barra 09, da autoria do vereador Jeves Manuel. Assunto, criação de praça e colocação de aparelhos de ginástica no bairro São Sebastião. Indicação 403, barra 09, da autoria do vereador Jeves Manuel. Assunto, colocação de equipamentos de ginástica na praça do bairro Santo Antônio. Indicação 404, barra 09, da autoria do vereador Jeves Manuel. Assunto, criação de praça e colocação de aparelhos de ginástica no bairro Vila Zulema. Indicação 405, barra 09, da autoria do vereador Jeves Manuel. Assunto, criação de praça e colocação de aparelhos de ginástica no bairro Vila Esperança. Indicação 406, barra 09, da autoria do vereador Antônio Manuel. Assunto, pavimentação da rua Jardim Bela Vista no bairro Mina do Mato. Indicação 407, barra 09, da autoria do vereador Antônio Manuel. Assunto, pavimentação da rua Navegantes no bairro Mina do Mato. Indicação 408, barra 09, da autoria do vereador Antônio Manuel. Assunto, pavimentação da rua Meleiro no bairro Mina do Mato. Terminado o grande expediente, não havendo mais nada... Questão de ordem, sr. vereador Ivã. Sra. Presidente, eu gostaria que fosse enviado a este vereador a cópia da ata da sessão do dia de hoje. Será atendido em plano, vereador. Terminado o grande expediente, não havendo mais nada a tratar, e cerramos o trabalho da presente sessão, convocando os senhores vereadores para o próximo dia 21 do Corrente, segunda-feira, no horário regimental. Boa noite. Quinta-feira tem sessão solene na Carmercia, às 19h. Homenagem à Carmercia. Quinta-feira. Quinta-feira, às 17h. Na Carmercia, às 19h. Tchau. 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 Obrigado.